Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o ScroogeMashGames trazendo mais um vídeo da nossa série de Sonic the Hedgehog 4, episódio 1 é claro. Então vamos seguindo. Então hoje o que a gente vai fazer? A gente está no Splash Hill, a gente já fez o 2, agora vamos para o 3 e hoje vai ter o boss. O primeiro boss, que é o Robotnik. É, o Robotnik. Galera, olha os gráficos do Sonic, meu Deus, olha que ele pisando, bolitas, bolitas não. Galera, até pouco tempo eu estava com o gamer aqui, estava conversando com ele, ele acabou de sair, e é, porque a gente estava combinando que a gente vai fazer bastantes mapas, eu e ele juntos, de várias coisas, de mini-jogos, de coisas, dependendo, né? Ele também voltou no canal dele, ele deu um aviso, ele deu um aviso que voltou, que agora é para ficar. Depois eu deixo o link no canal dele, na descrição, eu prefiro essas coisas, porque provavelmente vocês não são inscritos no canal dele. Eu não vou dar propaganda para ele, porque ele não gosta que eu faça isso. Mas é um canal bom, tem vídeos, ele não faz séries, ele faz... Eu prefiro fazer tipo, aleatórios, vídeos aleatórios. E galera, também eu vou fazer esse vídeo, porque... Galera, eu estou comprando jogos variados, de vários jogos, é, obviamente. Então galera, eu pretendo fazer séries desses jogos, mas assim, não fiquem achando que só porque o Dragon Ball, eu já matei o Freeza, acabou. Porque, tecnicamente, ele acabou sim. E me escutem. Não adianta de se inscrever e desinscrever. Porque agora eu só vou trazer... Nossa, desculpa. Só vou trazer quando haver uma atualização. Galera, eu sei que houve uma atualização do Dragon Block. E que eu vou, provavelmente, já essa semana, penso em fazer um vídeo de Dragon Block. E também eu estou demorando nos canais, porque eu ia gravar hoje, eu ia gravar o meu Poké Cube. Só que, não deu. Ah, morri. É, é o melhor a fazer. Não deu para eu gravar o Poké Cube hoje. Porque, assim, eu até que teve uma boa recepção do Poké Cube. Teve até que bastante views. Quer dizer, para mim, nesse instante, né. Que eu não tenho muito inscrito. Teve até bastante, até. Mas, assim, galera. Por favor, não deixem de avaliar os vídeos. Porque eu vejo que vocês esquecem muito fácil de avaliar o vídeo. E, assim, galera. Se vocês querem vídeo de Dragon Block, eu trago Dragon Block. Eu trago com o Gamer. Eu trago com o Temateus, que está muito... faz tempo. Tanto é que eu vou trazer Castle Craytion com o Temateus. Se vocês lembram dele, né. Que ele fez... No início do meu canal, ele fez... Vídeos comigo. Ele me passou... Ele, tipo, me disse que era para fazer vídeo. Então, se fosse agradecer alguém para... Tipo... Para fazer... Eu estou começando a fazer vídeo. Se vocês assistirem, foi ele. Então, agradeço ao Temateus. Se vocês gostam do meu conteúdo. Ah, deu um arroto. Opa, acho que eu não vou morrer. Acho que eu vou morrer. Tchau, não, não. Show. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos indo. Porque agora... Esse episódio vai ser mais curto do que aquele lá. Por quê? Porque esse é o episódio que é só um nível. Mais a morte do Robotnik. É isso aí. É só um nível. Mais a morte do Robotnik. E já deu. Hoje vai ter o nosso primeiro boss. Esse claro e lindo dia. Porque, galera. Eu vou fazer essa série bem rápida. Eu vou fazer... É uma série só para descontrair mesmo. É uma série só para descontrair mesmo. Para... Brincar, vamos dizer. Opa. É uma série só para brincar. O meu computador deu aviso que eu estou ficando sem disco local C. Que é... Para quem sabe é onde ficam as memórias. Então, melhor eu fazer rápido esse vídeo. Brincadeira. Vamos lá. Galera. Eu estou atrasando um pouco nos episódios de Minecraft. Porque eu... Cara, galera. Não me apressem para esses jogos. Estou muito noob, mas estou doente. Não me apressem para fazer uns episódios. Que eu percebo que vocês não estão dando like. E só estão dando visualizações nos vídeos de Minecraft. E... Olhe lá de vez em quando um ou outro vídeo de Sonic. Exemplo. Esse é de Sonic. Tem poucas visualizações. Mas em compensação... Está bem épico até essa série. Eu percebo que vocês estão... Gostando. Avaliando essas coisas. O nome... Tanto é que vai ser... Robô de Nick. E avisos. Porque é bem importante esse episódio. Foi. Para a nossa qualificação. Nossa vida. Ah, já está acabando o mapa. Fica tranquilo, galera. Já... Já o sofrimento de vocês já vai acabar. Brincadeira. Me digam, por favor, no comentário. Ah, drogas. Eu estou morrendo. Ai, que chato. Me digam, por favor, nos comentários. Se vocês estão gostando dessas minhas minisséries do canal. Que eu vou começar a fazer. Por quê? Eu tenho... Eu comprei. Só hoje. Eu comprei o Portal. Eu comprei o Portal. Que é o... O pacote que vem todos os do Portal. Mais o pacote do... Mais o... Acho que o... Ciruge Simulator. Eu acho que é ele. Então, esperem que vai vir bastante coisa. Porque eu vou... Eu sei que o Minecraft é meu conteúdo. Mas eu estou... Cara, galera. Só para te informar. Eu estou muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito viciado no Poké Cube. Ó, aqui. Ah, tem a moeda gigante. Segunda vez que eu... Ah, é a segunda vez que eu perco a moeda gigante. Deixa eu ajeitar meus coisas. Ah, mas depois eu... Depois eu pego offline. Eu passo só um... Um vídeo meio cortado para ver as coisas. É que mais ou menos me dá um pouco de dor de cabeça. Ver essas coisas frenéticas. Vamos rápido, que está avisando. Se acontecer um corte... É porque... Se acontecer alguma coisa... Ó, já começo aqui. Robotnik. Oi, Robotnik. Como vai você? Eu vou... Vou te matar. Te matar. Uh, agora ficou... Agora é a parte mais difícil. Féulia da mãe. Mole, mole. Até ganhei uma conquista. Tchauzinho, otário. Fala, pinguim e coelho. Eu escolho vocês. Tchauzinho, coelhinho. Sonic the Fat Boss. Curto, né, esse episódio, mas... Os episódios do Sonic... Exatamente como eu disse. Meu computador já pausou por causa disso. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Paramos aqui na... No coisa. No... Cassino, o zone. Aqui a gente... Agora a gente já zerou. O... Splash Hill. Que é o início. E agora vamos para Cassino Street. Magic Ginner. Eu não dá para colocar no boss aqui. O robô teria que dar. Então agora o vídeo, seriamente, vai ficar por aqui. É... O que eu estava falando, eu não me lembro. Deixa eu ver em que lugar eu estou. Que nível eu estou. Opa, me socorre. Triste. Ai. Calma, que triste. Isso vai ser tristemente triste. Tá bom, então galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu estava vendo umas coisas. O vídeo vai ficar por aqui. Sério que vocês gostem dessa série. Então... Tchau. Tchau, galera. Agora é tchau mesmo. Tchau.